Os executivos do setor da saúde, especialistas e nomes importantes da medicina nacional se reuniram para a segunda edição do Encontro de Saúde e Bem-Estar. O evento promovido pelo LIDE Rio Preto tem o apoio do SBT. A finalidade do evento foi debater ações e projetos preventivos para melhorar a qualidade de vida e produtividade nas empresas. Então nós vamos falar hoje de políticas públicas que afetam o dia a dia da empresa e a nossa região sofre muito, por exemplo, dengue. Segundo ponto, a tecnologia a favor do bem-estar e a humanização da saúde, o estresse. E como as empresas podem ajudar os seus funcionários para que eles tenham um melhor bem-estar e consigam produzir mais, trabalhar mais feliz e levar esse assunto para dentro de casa. O evento contou com a presença do secretário de saúde do Estado. Ele falou sobre o impacto das políticas públicas de saúde na produtividade das empresas. No meu entendimento, as lideranças médicas deviam participar, tanto quanto as lideranças de negócio. Porque, entre outras, mesmo sendo do setor público, você precisa estar integrado. É isso que cria oportunidades de crescimento. Então, se a gente conseguir fazer com que o próprio setor público esteja presente, se aproxime, para nós é aquilo que precisa. Quem também esteve presente no evento foi o André Luciano Baitelo, representando a Secretaria de Saúde de Rio Preto. Ele apresentou as iniciativas para a promoção de saúde e bem-estar na cidade. Nosso complexo pró-saúde vem se destacando no atendimento. A gente ampliou muito a condição de realização de exames, como tomografia, endoscopia, exames do coração. Então, isso vem trazendo uma redução importante na fila de exames. E também no shopping, a implantação do ambulatório de especialidades, que está hoje fazendo cerca de 1.200 consultas a dia.